DJ DG do RB, esse é o baile do RB, porra, onde só tem criminoso, onde a putaria rola até de manhã Ai caralho, é 24 horas de putaria sem parar É 24 horas de pau dentro das piranha, porra É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba Pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba, pumbala pumba DJ DG, é o tio Tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro, vai sentindo Tudo lá dentro, tudo lá dentro, vai sentando pro seu bandido Tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro, vai sentindo Tudo lá dentro, tudo lá dentro, vai me chamar de marido Tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro, vai sentindo Tudo lá dentro, tudo lá dentro, vai sentando pro seu bandido Vou te levar pro mau caminho Eu tentei que você gosta muito Vou te levar pro Bali da RB te apresentar Pumvala Pumba Pau na buceta Pumvala Pumba Pumvala Pumba Pumvala Pumba Pau na buceta Pumvala Pumba De todas novinha careta Pau na buceta Pau na buceta Na buceta De toda novinha careta De toda novinha careta De toda novinha careta De toda novinha careta DJ TG Eu te amo E tretina O J Luiz Silva não vai ficar esperando sua boa vontade Vai vir na xereca não, valeu Valeu J Luiz Silva Valeu J Luiz Silva Valeu J Luiz Silva Valeu J Luiz Silva